Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 47 minutos e vamos então falar sobre a energia elétrica, porque tem deputado estadual que estuda ingressar na justiça contra o aumento da tarifa. Vamos ouvir então. Primeiro, esse último aumento de 22% que aconteceu no dia 16 é um grande absurdo. Olha, não dá para aceitar isso e nós vamos entrar com uma ação judicial, certo? Ou vamos entrar pela comissão, ou vamos entrar pela assembleia, ou eu vou entrar pessoalmente, se não for possível entrar ou pela assembleia ou pela comissão, porque não é possível a gente aceitar um aumento desse. Na minha opinião, tem bitributação, porque na realidade a bandeira vermelha cai e aí vem um aumento de 22% que na composição dela entra também custo de combustível, entra também outros custos que o de combustível nem é no Mato Grosso, é em outros estados. E nós estamos aqui com nossos trabalhadores, os nossos moradores do Santo Isabel, do Três Barras, pagando aumento para o Brasil inteiro. Quer dizer, não tem cabimento isso. Então, isso são mudanças que vão estar no relatório, que nós precisamos fazer em cima desse contrato que a ANEL tem com as concessionárias. É preciso mudar esses concessionários. Essas concessões, elas permitem coisas do arco da velha, que não é possível mais. Então, assim, nós vamos bater muito duro nisso e o relatório terá muitos avanços, eu tenho certeza absoluta. O aumento que a Energiza põe dos investimentos, que no contrato permite ela fazer isso, dá 5%. E os 17% para chegar nos 22%, aí é. Eles chamam de impostos, mas no imposto o governo do Estado diminuiu de 25% e 27% para 17%. Você vê que não tem muito argumento para um aumento nesse nível. Inclusive, o que o governador fez de redução, uma redução muito grande de um preço, vai sumir dentro desse aumento absurdo, que é o maior aumento da história. É o maior aumento da história. Então, alguma coisa tem que ser feita e nós vamos fazer. Bom, só para você entender melhor aí, o deputado Carlos Avalone, ele é o relator, obrigada, professor, o relator da CPI da Energiza, que deve ter um ponto final. Até porque foi um ultimato aí do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, para que todas as CPIs realmente tenham uma conclusão, que os prazos estouraram. Mas aí, o que o deputado colocou? Uma coisa é a apresentação do relator da Energiza e outra situação seria ingressar na justiça, professor, contra esse reajuste tarifário da conta de energia. E eu fico aqui imaginando uma questão. Já imaginou o valor da conta de energia daqui a um ano? Por que daqui a um ano? Ou até menos do que 12 meses? Quando voltar novamente a bandeira vermelha adicionado desse reajuste de 22%. Se você já chorou na conta de energia dos últimos meses, imagina então daqui a 10 meses, porque você vai ter o acúmulo então da bandeira vermelha e também mais desse reajuste atual. Professor, a situação parece estar sem controle. E o que fica difícil de entender é, as contas apresentadas pela concessionária, pelo menos daqui de Mato Grosso, não apresentam aí uma situação crítica para ela. Ela está faturando, ela está tendo um lucro. Por que esse reajuste? Por que o governo federal, professor, autorizou o reajuste? O que acontece é o seguinte, nós discutimos, tanto na esfera federal, como na esfera estadual, como na municipal, o problema da energia. Nós discutimos o problema e não discutimos a causa do problema. E vai ser sempre assim. Nós vivemos num regime de completo monopólio e dependência da energia elétrica. Nós temos uma companhia, uma concessionária, que acaba gerindo aí toda a energia de todo o estado do Mato Grosso e alguns outros estados do Brasil. Se nós não quebrarmos exatamente esse monopólio, dando alternativa para que o usuário possa ter outras formas de ter energia, que não seja só a dependência da energia elétrica provinda das hidroelétricas ou termoelétricas, o discurso será sempre o mesmo. E as desculpas serão sempre as mesmas. Agora não tem chuva, a energia está cara. Agora tem chuva demais, a energia está cara. Agora é o seguinte, quando não tinha chuva, que a desculpa de agora é exatamente essa, quando não tinha chuva, nós tivemos que acionar as termoelétricas e os custos das termoelétricas estão sendo repassados e equilibrados agora por conta exatamente dessa situação que nós vivemos lá atrás. Então, toda hora cria uma situação para poder justificar um aumento na área específica da energia. A gente precisa se livrar disso. Como é que se livra disso? Fazendo o mesmo caminho que a própria Energisa está fazendo. Como, professor? Hoje a Energisa investe fortemente em usinas solares, porque ela sabe que o futuro é exatamente aí, na usina solar. Ela capta energia da energia solar, que é barata com o investimento dela, certo? E converte isso e vende a energia para os matogrossenses, para os brasileiros, seja lá onde for, em qualquer parte desse país. Então, o que o governo deveria fazer? Deveria, se não subsidiar, ajudar o processo da energia solar, implementação da energia solar aqui no Estado de Mato Grosso. Quebrar esse monopólio. Começar fazendo tarefa de casa, por exemplo. O próprio governo do Estado de Mato Grosso definir uma área específica, que tem área exatamente para isso, para ter a sua própria usina solar e utilizar essa energia gerada nas instituições públicas do próprio governo. Consequentemente, a Prefeitura fazer a mesma coisa. Aí você ia ver a energia ficar mais barata para todo mundo, porque o governo ia poder interferir no processo da energia e não deixar apenas uma concessionária tomar conta e botar o preço que quer. Então, nós temos problema, primeiro, com a energia. Nós temos problema, segundo, com água, saneamento e esgoto. Transporte coletivo é a mesma coisa, monopólio. Não se tem outra opção. O sujeito é ônibus, é ônibus, é ônibus. Ele vai fazer o quê? Não tem outra opção. E eles estão aí há 20, 30, 40, 50 anos. Detalhe, todas essas concessões têm um poderio político gigante. Não fica esperando para falar com o governador, não. Você precisa estar esperando sentado para falar com o governador. É um telefonema. Passa aqui que eu converso com você. Quer dizer, então, a população precisa entender que se nós não tivermos. Representantes no Congresso Nacional, representantes na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, realmente comprometidos com a sociedade, e não necessariamente com o seu próprio interesse, e com essas empresas, essas concessionárias, que têm um poderio político muito grande, não vai mudar nunca. O pobre sempre vai ficar com mais dificuldade para poder ter uma energia mais barata, né? E o rico vai botar energia solar. Ele vai botar energia solar e para ele, tanto faz como tanto fez o preço da energia. Então, mas aí, em contrapartida, o senhor está chamando a responsabilidade dos governos do Estado. Federal. E também federal. Mas aí está indo na contramão, porque o próprio governo federal, o presidente, sancionou aí a renovação das termoelétricas, das usinas que são mais caras para o Brasil. Por isso que eu estou chamando a atenção. Então, ou seja, professor, de fato, é preciso realmente ter seriedade na discussão da energia, porque os governos não estão se articulando, pelo menos aqui o governo do Estado, por mais que seja cobrado em relação à fotovoltaica, o Mato Grosso é um Estado que tem só o pleno. E o governo federal renova com as termoelétricas, isso significa um valor muito mais caro. Está errado. O governo federal erra. O Congresso aprovou, o presidente não vetou, ele poderia ter vetado, poderia ter chamado para essa discussão. Exatamente. Se o governo federal pegasse os bilhões de reais que são investidos em termoelétricas e investisse na construção de usinas solares, nós teríamos uma situação daqui a 5, 10 anos completamente diferente. Ah, o governo federal errou. Errou. E falo com maior naturalidade isso. Está absolutamente na contramão do mundo. Do mundo. A Alemanha já tem o compromisso de acabar com o combustível fóssil na utilização de matriz energética. Estados Unidos, Canadá. Esse último encontro que foi promovido pelo Biden nos Estados Unidos foi exatamente para isso. Compromissos de definitivamente abandonar o combustível fóssil como uma fonte de energia. Está todo mundo investindo em energia eólica, energia em maremotriz, a partir do mar, energia solar fortemente no mundo todo. E aqui não. Aqui fica com esse pensamento anacrônico, entendeu? Ultrapassado. Que tem outros interesses que não necessariamente o interesse da maioria da sociedade. Eu vou mostrar esse, Luciano, e professor. Existe motivação política? Existe vontade política para mudar o monopólio, a matriz energética do Brasil? Parece não haver. Então, você acabou de citar, inclusive, esses interesses políticos que há por trás de monopólio no ônibus, de monopólio na energia e etc. Existe algum tipo de movimento, de vontade política dos ocupantes de cargos públicos para mudar essa situação? Não me parece que está vendo, não. Realmente, o Brasil tem potencial para desenvolver outros tipos, outras matrizes energéticas, o sol, principalmente. Energia solar realmente seria limpa, mais eficaz e muito mais barato para a população, mas isso não acontece porque existem interesses por trás disso. Claro. E o Brasil vai continuar, acho que por muito tempo, dependente desse sistema hidrelétrico e termoelétrico que causa, que é muito mais, principalmente o termoelétrico, é muito mais... É poluente. Poluente. É mais caro e ganhou uma sobrevida, até 2040. Então, se você parou para pensar, Daniel... Porque a aprovação aconteceu em 2021, que trouxe uma sobrevida até 2040. Vamos lembrar que houve um evento mundial do COP26 e que justamente o que foi afirmado lá é o contrário, é acabar dizimando de forma gradativa com esse tipo de energia, Daniel. Mas se houve essa renovação até 2040, é uma sobrevida grande. E a gente vai continuar pagando essa conta até daqui a 20 anos. E vai ficar realmente muito dividido essa situação. Quem tem condição de investir em sistema solar, tudo bem, mas aí o restante da população não vai ter essa situação. Você já parou para pensar, por exemplo, o cara que hoje... Era o Barata, que é um dos proprietários, maior companhia de ônibus do Brasil, de transporte público no Brasil. Você já imaginou o empresário que tem a concessão do transporte público em São Paulo. Quantos deputados federais ele tem na mão dele em Brasília? Já vai parar para pensar nisso? Quantos deputados estaduais ele tem na mão dele em São Paulo? O lobby é forte. O lobby é fortíssimo. Quantos vereadores ele tem na mão dele? Na mão dele. Ah, vamos votar a abertura do mercado para a possibilidade de nós termos outros modais na região de São Paulo. Então, pode parar. Pode parar, meu amigo. Eu ajudei a financiar a sua campanha. Entendendo? Pode parar. Pode quebrar isso lá em Brasília que aqui não passa. Isso nós temos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O sistema é esse. O sistema é esse. Você está entendendo? Quer dizer, então, a verdade dói, mas ela precisa ser falada. Nós citamos a questão do combustível. Essa da energia elétrica, desse aumento, é muito mais incompreensível ainda. Exatamente. Não dá para entender porque a concessionária Energiza teve um lucro bilionário no passado. Ela sofreu alguns problemas aí na pandemia, mas isso foi recuperado rapidamente, em 2021. Então, não dá para entender, principalmente com a queda, com o fim da bandeira tarifária, da escassez hídrica, por que foi necessário 22% de reajuste agora para Mato Grosso. Realmente é algo que... Inexplicável. A gente vai ter que explicar isso, porque nós não entendemos. O que a gente pode torcer é para que o deputado tenha sucesso na justiça, né? Luciana, uma coisa é eu estar falando, Daniel, você, o Avalone, ele entende exatamente dessa área de energia, né? E você viu que o discurso dele, a narrativa dele foi clara, logo no começo. É inadmissível, inexplicável, essa questão do aumento de 22% de energia. Olha, pô, pelo amor de Deus, se ele está dizendo exatamente isso, que é um especialista e conhece muito bem, como é que fica essa situação? Eu que simplesmente pago energia. Pois é. Né? Não é difícil, né? Tá certo, gente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque vou chamar novamente aqui o repórter Antônio Carlos Silva para falar sobre a internacionalização do aeroporto internacional, o Merechal Rondon, porque por enquanto a internacionalização está apenas no nome, não na prática. Vamos ver então se tem novidades em relação a isso. Antônio, conta para a gente de fato, vai ser um aeroporto internacional ou ainda não? Olá, Luciana. Haroldo Daniel, é você que acompanha a notícia de frente. A Copa Sul-Americana de Futebol começou agora em abril e segue até o dia 1º de outubro. Durante estes sete meses, o aeroporto Marechal Rondon em Varzagrande pode ficar de forma temporária como sendo internacional. Este é o pedido feito pelo governo de Mato Grosso junto ao governo federal. O ofício, com o pedido desta classificação internacional, já foi encaminhado a cinco órgãos federais. Ao Ministério da Casa Civil, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, à ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à Polícia Federal em Mato Grosso. A internacionalização temporária do aeroporto de Varzagrande vai permitir, por exemplo, pousos e decolagens de aviões com delegações de equipes de futebol de outros países. No último dia 6, vale lembrar, o time peruano do Melgar só conseguiu pousar em Varzagrande e jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal, porque o governo de Mato Grosso interviu e solicitou provisoriamente a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon. Esta internacionalização do aeroporto Marechal Rondon já aconteceu de forma temporária em 2014, quando o Cuiabá sediou quatro jogos da Copa do Mundo de Futebol. O secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso, Rogério Galo, diz que a internacionalização definitiva do aeroporto de Varzagrande depende de providências de investimentos da atual concessionária do aeroporto e seguindo exigências do governo federal. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente, um ótimo dia. Um ótimo dia, Antônio. Olha, não sei vocês, dois, professor Daniel e você em casa, mas eu me sinto enganada. Como assim, né? Mas a estrutura para o aeroporto, essa estrutura não deveria ter sido concluída para as obras da Copa do Mundo de 2014, porque naquela época as obras que seguiram, houve uma liberação também parcial aí para um prazo para que as aeronaves pudessem pousar no aeroporto. Das delegações de outros países. Aí rompeu, não findou o processo de internacionalização e agora volta de novo como uma medida paliativa. fica difícil de compreender isso por conta da Copa do Mundo. Se não fosse a Copa, Daniel, eu até iria entender, realmente ainda não seguiu todo o trâmite burocrático e nem todas as adequações necessárias para que o aeroporto realmente seja internacional. Enquanto isso, você fica pagando muito mais caro para viajar para outros países, principalmente aqui para os países vizinhos. Por quê? Seria um voo, professor Daniel, de apenas três horas para chegar ao Chile, Argentina, por exemplo, mas a gente demora 10, 15 horas. Por quê? Pega um voo aqui, vai para São Paulo, vai para Brasília, dá a volta aqui pelo Brasil para depois você ir no país vizinho. É um absurdo isso. E aí eu te pergunto, Daniel, o que está acontecendo de fato? Por quê? Qual a dificuldade de realmente colocar esse aeroporto para ser internacional? Situação muito curiosa essa, né, Luciana? Porque até então o Poder Público, o Governo do Estado não tinha prestado atenção nisso, né? Foi necessário que uma delegação de um time peruano fosse impedida aqui de aterrissar em Cuiabá para que o governo agisse rapidamente e conseguisse esse processo temporário de internacionalização do aeroporto, né? Mas lá atrás, como foi feita a concessão para essa empresa que está explorando hoje o terminal, isso não estava no contrato? Isso não foi colocado na mesa para discutir? Eu acho muito estranho essa situação, né? E agora, por exemplo, aconteceu isso, informação trazendo inclusive para o nosso colega Gondevera Júnior, o time do Fluminense que veio jogar com o Cuiabá semana passada aqui estava na Colômbia, né? Jogando Sul-Americana lá na quinta-feira contra o Júnior Barranquilha e tentou fazer exatamente isso, né? A rota Colômbia-Cuiabá porque fica muito mais fácil, muito mais rápido descer aqui. Não conseguiu. O time do Fluminense não conseguiu essa autorização, né? Teve que aterrissar em Manaus e ir lá pegar um voo doméstico para Cuiabá. Não aconteceu essa questão aí dessa autorização temporária que foi feita aí esse privilégio até para o time do Melgar. E o Cuiabá vai enfrentar outros times de fora o Racing da Argentina aqui no mês que vem vai ter que ter se valer dessa autorização temporária só que fica o questionamento em relação ao governo do Estado. Foi feito o processo de concessão do aeroporto. Tem toda a tensão do poder público nação do aeroporto e não se pensou nisso porque o aeroporto não é internacional só para cargas, né? é só para cargas não é para passageiros. Então até agora o poder público não tinha se atentado para isso é esse questionamento que a gente faz. Olha só a vergonha que a gente passa aqui no débito e no crédito vou chamar dessa forma viu professor porque há muitos anos aqui sempre tem um anúncio aí esporadicamente olha até que enfim vai sair o voo direto de Cuiabá para Santa Cruz ela se erra e aí não acontece não pode olha vai ter o governo olha o governo da Bolívia já autorizou do outro lado o professor está tudo ok está tudo funcionando exatamente aí é que a coisa não anda professor fica nessa moagem né? Olha é que a mudança de aeroporto para aeródromo né? recebendo voos internacionais exigem algumas adequações e essas adequações precisam ser canceladas pela ANAC por meio de peticionamento eletrônico não é um processo tão simples deveria ser mas não é porque você precisa de uma adequação de pista transportar carga diferente de transporte de passageiros você tem vidas a serem transportadas ali a questão da análise da pista aderência de pista tamanho de pista aí você tem a área interna de controle alfandegário também que você tem que ter a presença permanente da Polícia Federal para poder receber exatamente essas pessoas de outros países quer dizer a estrutura muda quando você tem voos que não são regulares você pode ter de forma paliativa como nós estamos recebendo aqui uma delegação do Peru uma delegação de fulano aí você tem ali um documento específico Daniel só para aquele evento mas de forma regular de aeroporto para aeródromo realmente a ANAC não vai liberar enquanto essa entre aspas estrutura seja a mais adequada possível é um sonho do Cuiabano poder realmente ter essas linhas internacionais mas eu particularmente acho que ainda vai demorar um pouquinho conhecendo alguns aeroportos internacionais aí pelo mundo olha só a gente estava falando aqui logo no início dessa edição sobre o turismo sobre o Parque Nacional de Chapada como você vai realmente tornar aqui Mato Grosso um atrativo turístico sendo que a gente não tem essa ligação direta com os países vizinhos então ou seja de que forma alavancar uma parte sendo que a outra extremamente importante para trazer essa unificação não acontece não é fundamental e Mato Grosso tem uma vocação para o turismo gigante e é uma luta inclusive do setor já há alguns anos de ter realmente um aeroporto internacional mas infelizmente a ANAC ainda não entendeu e ainda não se tem recursos ou de certa forma deveria ter até porque o Brasil o governo federal acabou privatizando os melhores aeroportos do Brasil para que nós pudéssemos ter um aeroporto a altura é importante assim falando a grosso modo entender que o pouso de um 737 é muito diferente de um pouso de um Boeing com 300, 400 passageiros a gente precisa de uma certa estrutura para isso vamos lembrar aqui que o governo investiu quase um bilhão na reforma dos aeroportos para as obras da Copa do Mundo de 2014 e a época que o aeroporto internacional Marechal Rondon só não fazia as operações internacionais por uma questão da receita federal que agora aumentou o discurso dizendo que é preciso trazer mais infraestrutura é preciso abrir essa caixa preta aí de verdade é claro que não há viabilidade por exemplo para Cuiabá ter linhas daqui direto para Miami como acontece em grandes metrópoles no país Fortaleza Recife tem também Belo Horizonte mas assim se você focar no Cone Sul aqui na Bolívia no Paraguai no Chile ok tem viabilidade sim e favoreceria muito realmente o turismo de Mato Grosso se houvesse essa estrutura aqui no aeroporto de Cuiabá de Mesa Grande exatamente eu vou reforçar aqui que por exemplo a economia do Chile praticamente 60% é do turismo turismo principalmente brasileiro Mato Grosso então já imaginou o pessoal elevado em cifras aqui o turismo internacional para o nosso estado para o nosso Pantanal para a Chapada dos Guimarães a educação para o Pacífico um monte mais perto aqui realmente gente olha só 7 horas e 9 minutos vamos para o intervalo voltando já já enquanto isso ficamos com a imagem do trânsito vamos para um trecho movimentado aqui da capital nessa hora em que o Cuiabá no Vaz da Grande esse ó está seguindo ao trabalho Avenida Miguel Sutiã mas pegou um trecho ali sem muito movimento viu mas daqui a pouco esse cenário vai mudar muito e a tarde tem a visita do presidente e vai mexer com o trânsito hein voltamos já já tchau 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 tchau